Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERG. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje, o convidado especial é o professor Roberto. A aula de hoje é com ele, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais de todos os professores que fazem parte desse projeto. Se você apoia esse projeto, se você curte essa ideia, não deixe de se inscrever nesse canal, deixa o likezão aí no vídeo, que isso vai ajudar, vai fortalecer bastante, dar uma passada no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a aula. Pessoal, o primeiro passo é ler a questão com calma, porque existem questões bem tranquilas, bem fáceis, que a gente perde elas pela má leitura, tá? Então, vamos lá ler juntos. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. Então, eles viajam e voltam no mesmo dia, show de bola. A gerente viaja a cada 24 dias. E o assistente, a cada 16 dias, regularmente, então sempre dessa forma, a cada 24 dias viaja a gerente e a cada 16 dias viaja o assistente. Em um final de semana, eles viajam juntos. Então, viajaram juntos lá. E depois de x viagens da gerente, então gerente vai ser x viagens, e y viagens do assistente, viajando sozinhos. Então, temos que considerar agora quando eles viajaram sozinhos. Depois, eles viajaram juntos novamente. Qual é o valor de x mais y, senhores? Então, o primeiro passo é verificar a frequência das viagens. Vamos partir do 16, que é o assistente, que é mais fácil ali, olha. Nós temos que o assistente foi a cada 16 dias. Então, eles viajaram juntos no dia zero. Pensando assim. Depois, mais 16 vai ser 16, mais 16, 32, mais 16, 48, mais 16, 54, e assim sucessivamente, senhores. O que fizemos aqui nada mais é do que escrever os múltiplos de 16. Igual lá, aprendendo na terceira série que a Tia Tatá. Confere, pessoal. 16 vezes 0, 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 32, e assim sucessivamente. Então, fica bem fácil construir essa tabelinha ali, essa sequência de números múltiplos de 16. Então, agora, fazer o mesmo processo, senhores, para a gerente, né? Que ela foi a cada 24 dias. Então, vamos escrever os múltiplos de 24. Fazendo isso, olha. 24 vezes 0, 0, 24 vezes 1, 24, 24 vezes 2, 48, opa, ó. Já encontramos ali um dia, considerando que cada número ali é a quantidade de dias que ela viajou após o zero, que é fácil pensar assim. Já encontramos o 48. O 48 se repete ali logo nos dois. Isso quer dizer o quê, senhores? Que o MMC, mínimo múltiplo comum entre 16 e 24, até 48. Ok. Mas calculando o MMC simplesmente nessa questão, não ia ajudar muito, deve ficar um pouquinho mais trabalhoso. Dá para resolver? Também daria, de boa, mas um pouquinho mais trabalhoso. Porque o lance aqui, ele quer saber quantos dias que viajaram sozinho. Olhando aqui primeiro para o nosso amigo aqui, o assistente, que foi a cada 16 dias. Ele viajou sozinho ali, ó. No 16 e no 32. Ele foi sozinho. Já a nossa ali, a gerente, viajou sozinha somente no dia 24. Então, ele fala que o X é a viagem da gerente, que foi ali apenas um dia sozinho, que foi o 24. Já o Y é a viagem do assistente. Foram ali dois dias, ó. 16 mais 32. Então, basta somar 1, que é o X, e 2, que é o Y, show de bola, que é soma igual a 3. Então, a nossa opção ali vai ser a letra C. Questão resolvida, pessoal. Questão bem tranquila, pessoal. Essa questão caiu na UERJ. De verdade. Então, não se assustem, tá? Acompanhe nossos vídeos aí. O meu, do professor Thiago, do professor Darley. Se inscreva no nosso canal. Vão estar disponíveis aí embaixo, ó. Na descrição do vídeo, que vai ser uma ajuda e tanto para você ver essas questões, porque na hora você não vai ficar surpreso. Tá bom, pessoal? Então, deixa aquela curtida aqui, like esperto aí. Valeu! E aí